Revela-me, Deus, mistérios, Senhor Revela-me, Deus, mistérios de amor Hoje venho adorar-te Contemplar teu coração Esgotar-te, Senhor Revela-me, Deus, mistérios, Senhor Revela-me, Deus, mistérios de dor Hoje venho consolar-te Reparar teu coração Solitário Tão sedento de nós Revela-me, Deus, mistérios, Senhor Revela-me, Deus, mistérios de cruz Hoje venho debruçar-me Sobre as chagas de teus pés Flagelados em tua paixão Santo sol Que arde em meu coração Ensina-me a aliviar Tua solidão Faz de nós Espelhos de adoração Que vivam para exaltar Teu corpo, teu sangue, tua cruz Senhor Vim para adorar Contemplar teu coração Contemplar teu coração Que teu amor Se expanda neste mundo, Senhor Através de cada coração adorador Porque sei Quão vazia era a minha vida Antes de sentir tua presença Antes de encontrar-te De saber-te O rei E humildemente Consagro essa vida Numa perpétua adoração E peço a graça Para te seguir adorando-te Por toda a eternidade Escuto o sussurro da tua voz Num doce chamado adoração Teu rosto se mostra neste pão É tua presença em luz Teus raios preenchem este lugar Invadem, penetram, penetram o coração Me solto, me prostro, me rendo Mergulho mais fundo em devoção Teu coração Teu coração bate dentro do meu E um fogo começa a me guiar Espírito Santo Eis tua obra em mim Em mim, Senhor Adorar 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 Teu nome Teu sagrado coração Adorar 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 Tua presença Tua presença Tua presença Adorar 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 Teu coração Bate Teu coração Bate Bate Dentro do meu Bate Bate Teu coração Bate Tua presença Tua presença Amém.